E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês, mais um episódio do nosso Rumo à Glória no FIFA 20 Ultimate Team, episódio número 181 da nossa amada série 100 FIFA Points de primeiro dono galera, nos encaminhando para o episódio número 200 né, pouco a pouco a gente vai chegar aí a 200 episódios da nossa série 100 FIFA Points de primeiro dono né, que a gente traz aqui no Ultimate Team, muito muito feliz, muito satisfeito de poder trazer esse conteúdo pra vocês. E agradeço demais quem me acompanha, eu faço live todos os dias galera, começando 9 e 15 da manhã, se estende durante todo o dia, o link tá aqui na descrição e todo o conteúdo é gravado em live, depois são compilados os melhores momentos e enviados pro YouTube no dia seguinte, se você assiste pelo YouTube e quer ver tudo na íntegra, sem cortes e ainda trocar uma ideia comigo, é só aparecer na live, se você vê pela live e não conhecia o canal do YouTube, é só aparecer no YouTube também. E muito obrigado a todos que acompanham o meu trabalho. Bom, estamos logados aqui no Ultimate Team, eu botei a lista à venda porque a gente precisa recuperar um pouco do caixa né, a gente quebrou o caixa ontem pra fazer mais um Icon antes da WL pra tentar tirar alguma coisa boa, não deu muito bom. Deu meio ruim, mas é, faz paciência né galera, tiramos o Lineker, não foi legal, mas não dá pra ter sorte sempre, faz parte da vida né, o legal é o conteúdo, é a diversão, é a emoção, é isso que mais importa né, afinal é um jogo e a gente tem que buscar sempre se divertir. Então tá vendendo a lista de transferências galera, a gente tem que começar a WL hoje, não tem muito o que a gente fazer agora né, porque ainda é 9h31 da manhã, eu já comecei a live faz 15 minutos, tava trocando uma ideia com o chat e a gente iniciou a gravação agora. Então nós vamos começar a WL, eu vou mostrar pra vocês o time e vou mostrar pra vocês uma mudança que eu fiz na tática, por quê? O time vai ser esse, o banco vai ser esse, eu já ajeitei bonitinho a numeração, tudo certinho, e como eu tô com 4 jogadores na defesa alta média, eu decidi diminuir a profundidade defensiva de 3 barras para 2 barras. Eu vou continuar jogando no equilibrado, aqui eu vou continuar no equilibrado também, mas os 4 serem alta média né, o Capita, o Sérgio Ramos, o Coleman e o Alexandre, acaba complicando muito porque eles ficam sempre à frente da linha. Então eu acho que eu posso compensar isso colocando 2 barras, então eu vou fazer esse teste, de resto eu não mudei nada, o time in-game eu vou mostrar pra vocês como vai ficar nessa WL né, porque teve uma mudança. O Cacá vai ir pra ME, ele não vai ser mais o meia, o Neymar vai ser o meia, o Messi, MD, Vidal e Ciprien estreando né, vão ser os volantes, Eusébio centroavante, a linha de defesa da direita pra esquerda, o Capita, Coleman, Sérgio Ramos e Alexandre. E no gol o DGA, bom, é isso, não tenho muito mais o que mostrar pra vocês, vamos começar nossa Weekend League. Galera, na tela nosso primeiro adversário, já tem ali o Neymar vermelho, tem o Delphi, não sei se ele vai ser substituído, vamos ver, o Badio ali também, Sidorffi, Ozymane, Renato Sanches, um time diferente, tem o Gabrielsen ali na defesa também, beleza. Bela jogada ali do Ney né, a gente fez o Scoop and Turn ali com ele, depois dele receber, ele é muito bom finalizando com a esquerda também, vambora. Boa. Quitou, beleza, primeira vitória veio no kit ali no 2x0, jogamos bem, dois gols do Ney ali, acho que foram duas assistências do Eusébio, ele não tava conseguindo jogar, a gente tinha ali mais posse, finalização, só precisou no passe dele que tava maior. Beleza, 1x0. Tô usando o Ciprien de volante, parceiro. Nossa, Davi Luiz ouro ali, será que vai substituir? Vambi saca ouro, quadrado ouro, o Schmeichel ali no gol. Boa. Boa. Foi galera, segunda vitória. Outro kit também no 2x0 ali, esse jogo tava ainda mais desequilibrado, a gente tava muito em cima do cara, tivemos muitas chances, não tava conseguindo fazer o gol. Mas... Conseguimos agora. Tchau. Galera, a gente tá 6 barra 3, eu não vou mais jogar hoje pela seguinte razão. Das três derrotas, duas foram para jogadores verificados. Um foi um jogador verificado que toda WL me snipe, ele fica no chat me snipando para jogar comigo e ele ganhou de 1 a 0. O outro foi um jogo que foi GG, foi Didi, contra um verificado pró da RDT, que é a Rage Dragons Team, que é um time de profissionais. A outra derrota foi uma derrota que eu estava ganhando e o aplicativo deu pau. Apareceu a tela da PSN, ficou tudo azul, falou que a minha licença não podia ser reconhecida. Aí falaram que tenta ativar como principal e não sei o que. Aí quando eu tava tentando, do nada voltou, mas aí eu tomei a derrota. Aí não é culpa do FIFA, porque a PSN fez eu cair do FIFA, aí o FIFA não tem culpa, aí deu derrota. E eu tomei outros dois DC, eu tava ganhando de 3 a 0 agora o último jogo, o décimo jogo, eu tomo o DC, congelou a tela e não deu a vitória pra mim. E o outro DC eu tava empatando 1 a 1, tava amassando o cara com oito finalizações, ele tava com uma finalização, óbvio que a única finalização que ele deu, ele fez o gol e deu o DC também. Então, assim, hoje não tem condição. Além dos dois DC, teve uma partida que eu ganhei, que eu joguei contra um hermano, que a partida travou a partida inteira. Mesmo a minha internet estando perfeita, a live perfeita, todos os jogos perfeitos, não dá. FIFA 20, servidores, conectividade, não dá. Então, eu não vou arriscar tomar DC, porque esse DC que eu tomei na última partida que eu tava ganhando de 3 a 0, se eu tomo esse mesmo DC perdendo de 1 a 0 aos 10 do primeiro tempo, eles dão derrota. Mas quando você toma ganhando, eles não dão vitória. Então, eu não vou arriscar, vou deixar pra amanhã, galera, se amanhã tiver melhor, e aí a gente continua. Então, a gente não tá jogando mal, a gente tá 6-3 por circunstâncias, por a gente ter pego dois jogadores verificados, que não é comum tu pegar jogador verificado nos primeiros jogos. Nós pegamos dois, um foi porque o cara snipou, o outro foi um azar, e o outro foi um DC. Então, não estamos tão mal, não, mas eu não vou arriscar, porque, enfim. Paciência, né? Valeu pelo sub, Munhosa, seja bem-vindo à família, parceira. Galera, a gente saiu aqui porque vai começar o evento do Foot Birthday, né? A gente jogou mais... Deixa eu só ver uma coisa aqui. O que tá acontecendo? A gente... Não sei se dropou pra vocês aí, galera. Desculpa. Mas... A gente jogou mais dois jogos, estamos 8-4, mais três jogos, estamos 8-4. Teve um kit que a gente tava... A gente começou o jogo, a gente tava amassando o adversário, ele quitou no empate. Tipo, tá... O FIFA tá num nível, assim, de toxicidade da comunidade que é difícil. Tipo, a pessoa que tá no empate, eu acho que é uma das coisas mais tóxicas que ela pode fazer nesse jogo. Porque ela aceita perder, ela toma derrota, mas ela sai satisfeita porque ela não te deu a oportunidade de ganhar. É impressionante. Mas, enfim. E aí, tamo 8-4, que é ruim quando você olha, mas como eu já expliquei nas circunstâncias, né? Não é tão ruim. Vamos ver a tela, se eu conseguir logar, porque eu tenho... Vamos ver os jogadores no Footbeam, então. Porque no Twitter não saiu os jogadores do Foot Birthday. Então, vamos ver no Footbeam, galera. Vai ter que ser no Footbeam mesmo que a gente vai ver. Pera aí. Ah, não. Agora saiu. Agora saiu no Footbeam. Então, pera aí. Footbirthday is here. Tá. Vamos ver, ó. Navegador. Agora vai. Então, eu não sei porque tá dando mensagem de codificação sobrecarregada, galera. Se tiver dropando... Perdão. Não sei se tá dropando. Mas, enfim. Mbappé, 9-4, com 5 de perna ruim. Hazard, 9-4, atacante, com 5 de fintas. Griezmann, com 5 de perna ruim. Ele vai de 3 pra 5, como meia. Rashford, com 5 de perna ruim. Ele já tem 5 de finta. Havertz, com 5 de perna ruim. Muniain, com 5 de perna ruim. Sissoko, com 5 de perna ruim. Saint Maximim, com 5 de perna ruim. Caramba. O Lucas Hernandes, com 5 de skill moves. De drible, um zagueiro. O Cancelo, com 5 de skill moves, de drible e 4 de perna ruim. Rafael Guerreiro, com 5 de perna ruim. Lozano, com 5 de finta e 4 de perna ruim, que ele já tinha. Não sei porque que tá mostrando. Ele sempre teve. Ah, não. Desceram pra 3, esse FIFA. Verdade. Ele tinha no FIFA 19, mas desceram pra 3. O Genê, com 5 de finta, também o zagueiro. O Correia, com 5 de finta. E o Gaitan, com 5 de perna ruim. Caramba, realmente foi muito forte os upgrades. Eu achei que eles iam dar upgrades leves, né? Tipo, ah, o cara tem 3 de perna ruim, vai pra 4. O cara tem 2, vai pra 3. Mas eles realmente jogaram tudo lá no talo. Tipo, Griezmann de 3 foi pra 5. O Rashford de 3 foi pra 5. É... Esse soco de 3 foi pra 5. Ali, a perna ruim. 88 esse soco. Absurdo. E eu tô tentando logar aqui, galera. Mas não... Hoje não. Hoje não. Não tá indo. Não sei se tá sobrecarregado. Tenso, hein? Muito, muito tenso. É, e foram esses jogadores mesmo. Já até saiu aqui no FuteBin, galera. Bom, a gente conseguiu logar, galera. Vamos dar uma olhada, então, nos objetivos. Vamos ver se vai, né? Parece que foi. Vamos ver os objetivos aqui. Então, tem um objetivo diário de aniversário do Fute. Pra ganhar um pacote de um jogador... O Bela Arábia, 88. A gente vai analisar essas duas cartas. Dê assistência com uma bola enfiada usando meio campistas com condução mínima de 85 em 3 partidas diferentes. Pelo menos não é vitória. Faça um gol de chute raster em 2 partidas com classificação mínima de finta e perna. Tá. Dê assistência com cruzamento em 5 partidas diferentes usando jogadores da Bundesliga. É, cruzamento é difícil nesse jogo. Não é fácil. Marque um gol e dê assistência em 7 vitórias diferentes do Rivals usando meio campistas. Marque gol e dê assistência em 7... É, isso aqui é como o tempo você faz. Agora, esse aqui me preocupa, porque você tem que... O único cruzamento que é viável nesse jogo é o vovó, né? O cruzamento rasteiro. Cruzamento no alto é difícil fazer gol, mas parece uma boa carta. A gente já vai dar uma olhada. E o Paquetá, 86. Valeu pelo resub, Ariba. Seja novamente bem-vindo à família, parceiro. Dê assistência com bola enfiada em 2 partidas diferentes do Squad Battles. Faça um gol de voleio. Ah, squad. Faça dois gols. Ah, é tudo squad, então. Tudo Squad Battles. É, não é uma carta que parece ser excepcional. É, mas só squad Battles? Tá Didi. É, ele não tem a face. E saiu semana 3 aqui também, beleza. E o que seria isso aqui? Você precisa concluir o objetivo diário. Peraí, tem um monte de coisa, então. Tem um monte de coisa. A gente precisa fazer esse aqui. Que é jogue duas partidas em qualquer modo de jogo do foot. Aí, quando a gente fizer esse, vai liberar esse. Que deve liberar esse, esse. É isso, né? A gente vai fazer amanhã, quando a gente for jogar a Weekend League, né? Porque ele vai ficar por 24 horas, certo? É. Legal, legal. A gente vai liberando, então. Libera um por dia, tá? Beleza. Tá? E show. Vamos dar uma olhada, então, melhor, pra ver quais foram os upgrades da cartinha do Belarabe e da cartinha do Lucas Paquetá, né? Porque a gente viu os upgrades das cartas que estão nos packs, mas a gente não viu essas aqui. Então, o Belarabe. Karim Belarabe. Conceito. Tá. A carta é 88 dele, então. Vai. Nossa, não tá indo, chat. DMA? Não, mas vamos ver, vamos ver DMA. Deixa eu só analisar rapidinho. Mas não tá indo, ó. Já tá... Meu Deus do céu. Tá, tá tenso. Então, é... Ah, é 5 de perna ruim e 4 de finta. Legal. E os in-game stats são bons. É uma carta que você coloca calibrado, fica DD. Eu acho que é a melhor opção. Calibrado, se você for jogar de meia, MD. E se você for utilizar ele de atacante, já que ele tem 1,84 e alta média, eu acho que um finalizador também é legal. E a gente só olhando rapidinho o Lucas Paquetá, antes da gente ir pros DMS, galera. Só pra gente ver qual foi o upgrade do Paquetá. Ah, Lucas Paquetá. Beleza. Então, o Lucas Paquetá, 5 de perna ruim e também 4 de finta. Uh, isso deixa a carta interessante, hein, chat? 5 de perna ruim e 4 de finta é muito interessante. Alta média também, pra meia. Porque os in-game stats não são fabulosos. Opa, é geladeira, não. Mas é uma boa carta, é uma boa carta com 5 de perna ruim e alta média e gratuito. Você só precisando jogar Squad Battles, eu acho que tá ok. Vamos dar uma olhada nos DMS, então, pra ver se eles mandaram alguma carta. Uh, mandaram o Ozio 90. Rapaz do céu. Ah, deixaram ele com 5 de perna ruim. Ele tem 2 de perna ruim, deram 5 de perna ruim pro Meset Anzio. Média baixa, 1,80m. Canhoto, logicamente, que eles não inverteram a perna, né? E bom, o ritmo ok e finalizações nada demais. Excelentes passes, bons dribles, exceto o equilíbrio baixo. Mas uma boa carta, uma boa carta. E qual que é o custo disso aqui? Um time 85 e um time 85. Com dois informes ou moments. Carinho, carinho. Eu não acho que é uma carta ruim. É uma carta superior ao Ascensio que saiu ontem, sem dúvida. Ainda mais pela 5 de perna ruim. Eu vou ser um pouco conservador de dizer de novo que eu acho que tá um pouco mais caro do que deveria estar. Mas comparando o custo-benefício desse e custo-benefício desse, acho que o Ozio vale mais a pena. E o que que saiu aqui? Saiu mais alguma coisa? O FUT09 por um pacote de jogadores raros. Saiu um... Ah, mandaram o uniforme! Vamos fazer o FUT09 então, chat. Pera aí. Galera, feito então o FUT09, a gente usou MLS e Premier League. Não dava pra fazer com liga que não tinha DME. E como a Premier League tem o robô ali em cima, né? Tem o bootzinho aqui. E aí MLS eu também não tava farmando, eu decidi fazer com esse. Pacote de jogadores raros. 50 mil moedas, vamos conseguir. O servidor tá péssimo. Cada jogador que a gente colocou nesse DME demorou tipo 10 segundos, de verdade. Tá muito sobrecarregado por causa do pessoal entrando, né? Beleza. E ficar de olho nos jogadores que vão subir, né? Principalmente os PE da Premier League vão ficar bem caros. E vamos abrir. Pacote de 50 mil. Vamos lá. Calma, calma. Olha que legal. É telão ou andador? Só telão. Calma. Pelo menos a decoração foi bonita da animação. Eu fiquei um pouco em choque ali achando que a decoração significava alguma coisa, mas depois eu lembrei que teve outros eventos que já teve decoração e não significou nada. Pelo menos é negociável. Olha lá. É um icon em atividade. É um futuro icon. Iker Cacilhas. Eu não consigo nem trocar o jogador, chat. Olha lá. Olha o jeito que tá. Demora 10 segundos pra trocar o jogador aqui. Obrigado. O Dumbia, filho do Dumbia lá, que teve o flashback Dumbia no FIFA 19. Galera, a gente jogou mais um jogo de WL e a gente ganhou de 5x1. O jogo acabou os 90 e aí foi nas telas e tal, né? Quando eu dei o confirmar lá das telas, aí deu aquele servidor lá, deu aquele erro, você vai ser direcionado pro menu e aí ele deu derrota. Um jogo que eu ganhei de 5x1 e que o juiz apitou os 90, que o jogo acabou, entendeu? E aí ele me deu derrota. Então eu tava falando pro pessoal da live aqui, mano. Eu não sei se eu vou terminar essa WL, não. Porque com isso, a gente vai pra 8x5, né? Só que dos 8x5 foram dois DC que eu tava ganhando e eu tomei a derrota ganhando o jogo. Um, o jogo acabou, que foi esse 5x1 e o outro eu tava ganhando de 3x0. Eu tava no meio do segundo tempo e deu DC e me deu a derrota. Então, eu não sei, eu não sei o que eu vou fazer. Porque é muito injusto, entendeu? É muito injusto. Não é justo. Não é justo. Então, eu vou pensar se eu vou até o fim, se eu vou parar no Ouro 3, se eu vou parar no Prata 1. E assim, agora já é 5 da tarde, o servidor não tá mais lotado como tava no evento. E o jogo foi liso. Então não tem porquê ter dado disconnect, entendeu? Não foi lotado, né, o servidor. Mas, enfim, né, mano? Entendeu o que falar, né? Galera, e a gente não consegue logar aqui, né? Só pra coroar o dia, hoje realmente os problemas de conexão e servidor que a EA enfrenta e nos faz enfrentar são muito graves pra um jogo de eSport, né? Um jogo que tem nível profissional, que tem equipes profissionais. E pra um jogo que tenha o nível de faturamento e arrecadação que esse jogo tem, ele merecia ter servidores melhores pra que se jogue em condições dignas. Assim como a gente joga Call of Duty, assim como a gente joga LOL, assim como a gente joga N coisas, sem delay, real time. E o Call of Duty puxa muito mais, porque são 150 pessoas jogando no mesmo mapa. E eu jogo sem delay, sem lag. E o FIFA eu não consigo jogar contra o meu adversário sem lag. Não consigo ganhar uma partida e ter a vitória, o jogo me dá a derrota. É tudo muito lamentável, né? E, enfim, eu tô aqui com o compromisso da verdade pra vocês, né? Se vocês não gostam de ouvir a verdade, se vocês gostam de ouvir bajulação, não é comigo. Eu não vou bajular, não. Como eu sempre falo pra vocês, eu não devo nada pra EA. O jogo eu comprei com o meu dinheiro. O meu dinheiro eu ganho independente da EA. Eu ganho criando o conteúdo do jogo dela que ela abre os direitos, logicamente. Mas, enfim, eu vou sempre falar a verdade. E a verdade com respeito, sempre, né? Mas a verdade pra mim é que precisa melhorar muito. Tá muito longe do que precisava ser isso aqui. Não pode ser do jeito que tá e a EA precisa tomar providências. E vamos ver se isso vai acontecer. O que eu não entendo também é que no FIFA 19 era melhor. Não sei se mais gente joga o 20 e sobrecarrega o servidor. Não faço ideia. O que eu sei é que o FIFA 19 não tinha tanto problema de conexão quanto a gente tem hoje. Não tinha tanto DC, não tinha tanto lag no jogo, não tinha tanto delay. E é difícil entender como as coisas caminham pra trás, né? Como as coisas, ao invés de evoluir, elas involuem, né? Enfim, eu vou encerrar a live e o vídeo um pouco mais cedo hoje. A live, né? O vídeo vai ficar na mesma duração de sempre, mas a live eu vou encerrar agora. Então, fiquem aí, beleza? Eu vou mandar um host de vocês pra alguém. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.